Existem cinco linguagens do amor e hoje eu quero falar com você sobre a linguagem de amor, palavras de afirmação. Existem pessoas que se sentem amadas e se sentem especiais quando elas ouvem palavras de afirmação. Para essas pessoas é fundamental um bom elogio. É você olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, como você está bonito hoje, como você está bonita hoje, como você é inteligente. Ah, eu gosto de te ouvir, eu gosto de aprender com você, eu gosto de estar com você. Você é maravilhosa, você é maravilhoso. Todo tipo de elogio gera na pessoa que ama, por meio de palavras de afirmação, um sentimento de sou amada. Um sentimento de sou amado, de sou especial para você. Uma outra forma que você pode expressar com essa pessoa é utilizar palavras de encorajamento. Essas pessoas, elas gostam de ouvir palavras do tipo, eu acredito em você, eu confio em você, vai lá, segue em frente, você vai conseguir, você vai vencer. Esse tipo de palavra que encoraja, que inspira, que impulsiona, faz muito bem aos ouvidos daqueles que amam, por meio de palavras de afirmação. Então, comece a experimentar com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, o uso de palavras de afirmação para você identificar como elas se comportam. Se ela se comportar respondendo com muita alegria, pode ser que essa seja a linguagem de amor dela. Então, toda vez que você quiser encantar essa pessoa ou tornar essa pessoa mais feliz, então você pode usar a linguagem de amor que ela entende. E vocês dois, você e o outro, você e essa pessoa, desfrutarão de bons frutos desse relacionamento. Fique ligado aqui, ligado aqui comigo que em breve eu vou liberar mais quatro vídeos falando a respeito das outras linguagens do amor.